Fala galerinha do YouTube, aqui fala o Matheus Manda um vídeo aqui e aqui uma análise do joguinho Trials Rising Lançado em 2019, acho que no dia 26 de fevereiro Pela Ubisoft para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch Que é uma versão europeia, por causa da faixa etária do PGI E é um jogo com a jogabilidade igual ao seu antecessor, o Trials Fusion Aqui no canal, se é louco, lá em 2016, 4 a 30 vídeos, muita coisa Vai ter vídeo desse aí daqui alguns dias Aqui uma edição espanhol Aqui ó Mule el povo, saborela victoria O jogo é completo, mas é que expense o preço Assim né Melhorado dele, Xbox One X 4K Ultra, Solo, Xbox One, só jogador Xbox Mutuo Jogador Xbox Mutuo Regulador e Comperação Xbox Live Mutuo Jogador Então aqui, o local é de 2 a 4 e o online é de 2 a 8 Muito da hora né Login da Ubisoft Eles mudaram né, porque era azul, ficou melhor isso aí, transparente, acho que foi em 2018 E essa edição aqui ó, tá vendo aqui ó Incluível em mais de 55 pistas adicionadas E num notebook de pagina, pejatina, 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 sei lá Aqui ó 4K, melhorado, Xbox One X Gold Edition, incluir el jogo, rego, expansion, plus Então eles estão falando aqui que essa edição é especial porque ela tem um negocinho Vou mostrar pra vocês aqui agora Aqui o manual, o manual do jogo né Com código que não podemos mostrar né, porque eu vou usá-lo Tá bom Tem algumas coisas aqui como Algumas motos E aqui é o que faz a edição especial né Esse sticker artbook Aqui vemos É tipo uma figurinha que a gente pode colar, tá ligado Muito bonito Cheiro incrível Floating like A butterfly is Flying like a ninja Acho que referência As gangues barra As missões que a gente tem que fazer no jogo Doing it on dunking Se eu botar as frases Thank you for trying Não vou tentar tirar agora porque eu não sei onde eu vou colar ainda What would I say do you Just one more time Two trials players Arroba 2am Trials rising No bikers were hammered Bem bonitinho Vídeo aqui trilingue né Português, inglês e espanhol Esse aqui foi a análise de Trials Rise Gostado do vídeo Até a próxima Falou Tção Tchau 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 Obrigado.